Um homem de 44 anos, ele foi atingido por disparos de arma de fogo na região do Vale do Aço. Segundo o registro policial, um dos disparos acertou o lado direito do pescoço e o projetil ficou alojado na língua da vítima. A Gisele Ferreira tem uns detalhes, né? É, violência por aí também. Onde é que foi esse caso, hein, Gisele? Nico, este atentado foi no bairro Nossa Senhora da Penha, em Coronel Fabriciano, na madrugada de domingo. A polícia militar recebeu informações de disparos de arma de fogo no local. Os militares foram no local indicado pela denúncia, mas não havia nada ali na região onde foi ouvido os disparos de arma de fogo. Olha só, mas minutos depois, a polícia recebeu informações do Hospital de Coronel Fabriciano de que tinha dado entrada ali um homem de 44 anos ferido por disparos de arma de fogo. A polícia foi até o local, conversou com a vítima e este homem disse o seguinte, que estava indo em direção a um bar para encontrar os dois filhos dele que estavam ali e repentinamente ele foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Esta vítima disse que não conseguiu ver quem foi o autor ou autores destes disparos, inclusive falou para a polícia que é usuário de drogas, mas não tem nenhuma dívida com ninguém, também não possui nenhuma desavença. Esta vítima foi atingida na região do pescoço e do quadril e permaneceu internada no hospital. A polícia segue no rastreamento para encontrar os suspeitos dessa tentativa de homicídio, assim como a motivação. Nico? A informação é achar a autoria e a motivação, né? Tem sido a dinâmica das ocorrências que a gente tem falado aqui, né? A turma vai para executar, não deixa nem rastro, né? Mas tem sempre alguém que vê, tá? Alguém sempre vê.